No top 5 de hoje eu vim recomendar pra vocês meus top 5 cantores ou bandas chilenas Gente, tem muitos músicos chilenos e até latinos que eu gosto Depois eu posso fazer um vídeo, talvez, de top 5 músicas latinas, enfim Tem muitos que eu gosto, mas eu vim dizer realmente os top 5 assim pra mim Que eu sempre escuto, eu sempre vejo o que sai de novo e eu acho que vocês deveriam conhecer Eu preferi começar com o top 5 músicas chilenas do que latinas Porque eu tenho certeza que talvez a maioria não conheça E sério, são grandes músicos, vocês precisam conhecer Vamos começar com o número 5, top 5 da lista, que é uma banda, são os Los Bunkers Uma banda muito conhecida no país porque é uma banda de rock É uma banda que foi assim, de muito sucesso principalmente no começo dos anos 2000 Eu costumo comparar eles com aquela fase boa que a galera da minha idade vai lembrar Que era a fase auge assim de Paralamas do Sucesso, Titãs principalmente Então eles são uma banda com esse perfil, com muitos discos, com premiações Reconhecidas internacionalmente, sabe, toda a América Latina se você falar de Los Bunkers Vai conhecer, inclusive eles estiverem em uma edição da revista Rolling Stones Então vale a pena você conferir Los Bunkers Na posição 4 da minha lista está a cantora Nicole É uma cantora chilena também de pop, rock, mistura outros estilos É muito conhecida no país e fora do país Inclusive ela faz parte do selo de gravação da Madonna Realmente ela tem um prestígio internacional muito grande a Nicole E inclusive em um dos episódios aqui de La Mirada Chilena Eu mostrei uma música dela e fiz uma releitura de uma canção dela que é pop Para a Bossa Nova, ficou muito legal O Nico tocava, acho que vocês lembram Mas sério, dêem uma conferida em todo o trabalho da Nicole Porque é incrível O terceiro lugar da minha lista vai para o Nano Stern O Nano é um músico, instrumentista, compositor chileno Que sério, é muito talento numa pessoa só Eu acho incrível o repertório dele As músicas, a forma como ele se expressa A profundidade das letras E ele consegue mesclar bem essa coisa do rock com o folk Que também é um estilo que eu gosto bastante Nano Stern, você tem que ter na sua playlist Que me envuelve de a pouco e me dá a esperança De que vuelvan tus manos a darme calor E se lleve num rato imenso Meu segundo lugar e muito merecido, muito merecido Porque eu acho ela o máximo, o máximo Inclusive nesse ano de 2017 Todo o país ficou assim de boca aberta com a apresentação dela No festival de Vinha del Mar Que é um festival de música Que acontece na cidade de Vinha del Mar aqui no Chile Todo ano, é muito comum na América Latina Só no Brasil que esse festival não ficou conhecido Mas é muito bom, inclusive se você gosta de música E vem mais ou menos nessa época de fevereiro, no verão É legal você tentar ir Eles tem um site que é festivaldevinhadelmar.cl É só você olhar, tal, enfim Ela fez apresentações lindíssimas Mas antes disso ela já era muito reconhecida Ela começou essa carreira, a sua carreira com 13 anos de idade Ela se chama Mon La Ferte E sério gente, que mulher incrível Ela é compositora, ela toca, ela se expressa muito bem no palco Inclusive muito das influências musicais que ela tem Da própria roupa, figurino, dos acessórios que ela usa Ela me lembra um pouco a Amy Winehouse Que era outra cantora que eu amava Então eu acho que vocês têm mesmo que conhecer o trabalho E Lamont é incrível, incrível Pra quem fica curioso com o nome dela O nome dela é Norma Monserrat Porque no Chile e em outros países da América Latina Normal as pessoas têm dois nomes Mas ela usa o nome artístico que é Mon Não, 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 não Como foi que me deixaste de amar Que eu podia soportar Do tanta falta daquele E no primeiríssimo lugar Porque sério, esse cara é incrível Ele é chileno O pai é brasileiro e a mãe é chilena E eu gosto muito dele porque ele tem Ele tem essa mescla do chileno com o brasileiro Muito da sonoridade dele tem influência no Brasil Ele morou muitos anos no Brasil Ele fala português assim maravilhosamente bem Que é o Joey Vasconcelos Gente, sério, se você não conhece esse cara ainda Você tá perdendo, assim, boa parte da música boa desse mundo Sério mesmo, Joey Vasconcelos Principalmente se você é um cara que gosta de escutar instrumentos Que ouve, que presta atenção na bateria Que presta atenção nos metais Que presta atenção na banda Não só na voz, não só na música em si Mas em tudo que envolve, sério Você precisa conhecer Joey Vasconcelos e a sua banda Inclusive, Joey, assim, eu tenho uma série que se chama no meu canal La Mirada Chilena Que tá esse intercâmbio cultural entre Chile e Brasil E se você quiser, assim, fazer a trilha sonora da minha série Olha, tá convidado Você só tem que falar com a produção Que no caso sou eu Mas, assim, tá convidadíssimo, tá meu bem? Não fica com vergonha não A gente tem espaço aqui pra você Porque você tem talento Gente, espero que vocês tenham gostado desse meu top 5 cantores chilenos Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo a minha playlist de músicas latinas No Spotify, onde você pode me seguir E eu sempre vou seguindo músicas novas, cantores novos E você vai se deparar com esses cantores que eu mencionei Vários outros cantores chilenos E vários músicos latinos A música latina é rica Não fique escutando só a música gringa Que também é ótima Não fique escutando só a música do Brasil Que é maravilhosa Mas também dê espaço pros nossos músicos latinos Tem muito, sério Muitos músicos em toda a América Latina Que não chegam ao Brasil E que você precisa conhecer Porque eles são maravilhosos Um beijo A gente se encontra no próximo vídeo